...da posição, tiveram de desistir e este impediu-os de fazer uma prova, ou como se esperava. Nas seguintes classificativas, pois Leram a ver aumentar a sua vantagem, terminou a primeira ronda de classificativas da segunda etapa com 5 minutos e 27, o que lhe dava uma certa tranquilidade para concluir o Rally com um descanso absoluto que realmente veio a acontecer, pois teve 9 minutos e 1 de avanço sobre o Rui Pereira. Nesta segunda etapa, o grande motivo de interesse foi, sem dúvida, o assalto de Messias Fernandes, um piloto que foi campeão nacional de motocross e que agora se dedicou aos Rallys. Essa sua estreia foi extremamente positiva. Ele ficou em sexto lugar a ir chegar a 6 segundos de José Medeiros, o quinto classificado, e, na verdade, o Rally que teve a Lama, o Neveiro, como os grandes adversários de todos os concorrentes, que lhe veio, no entanto, ter um número de desistências bastante inferior àquilo que inicialmente se pensava. Isto porque o Neveiro e a tal Lama fizeram com que os concorrentes se acalculassem nas provas de classificação e isto obstou que realmente o número de desistentes aumentasse, o que foi na horda dos 6 segundos. Estamos a ver imagens da primeira prova de classificação, realizada pela Lama de Carvalho, nas sete cidades, que teve, como dissemos, Lama como vencedora. Aliás, Lama venceu as provas de classificação, 11 das 12 provas de classificação. Rui Ferreira só apenas ganhou uma no Pico da Pedra, com 4 segundos de avanço. As restantes foram dominadas por Lama, o que significa? Aqui é Marcos Recuso, um concorrente que só fez as duas primeiras classificativas. Ele desistiu na classificativa que ligava as sete cidades à Lama de Zonas. Luís Pimentel foi, sem dúvida, durante a primeira etapa, a grande surpresa deste ralegro, o circuito, o circuito, o Spyder, terminando na sexta posição. E aqui Luís Potelho, que ia escrever inicialmente com o NSUTT, mas que optou pela presença com dados de 1.200, mas que também havia de existir na segunda etapa. João Silva, que também havia de existir na segunda prova, na segunda etapa. E agora temos a passagem entre Manuel Fernandes e irmão de Luís Fernandes, que também havia de existir neste relí, uma estreia que também pode-se considerar positiva, atendendo à sétima posição que não havia para o final da classificação. Aqui José Fernando, com alto volumeiro já bastante destatado, e que teve um despisto logo na primeira, nesta primeira classificativa. E aqui Luís Fernandes, sem dúvida, a grande relação do ralegro, no seu sexto lugar, quase, quase quinto. Jorge Fernandes, um piloto que teve o azar logo na primeira classificativa, levou bastante tempo, e apesar de nas restantes classificativas, mesmo na segunda etapa, ter andado bem classificado, entre quinta e sétima lugares, veio a ser o último, atendendo à excessiva penalização, que obteve devido ao problema do ralegro nesta classificativa. Aqui Jorge Pereira, que também quis entrar no Vale, no Fiat 724. E vamos ver imagens da nova passagem que trouxe na Lagoa do Cardão, sete cidades, mas na chamada Curva da Morte. Era uma espetacular concepção. E o Rui Ferreira também. O Rui Ferreira, que devido a um problema que ainda não está bem esclarecido, contra o torfé da Alice de São Miguel, as pontuações que contarão serão duas ou três, o problema será esclarecido, julgamos que é um breve comercial, para desfazerem as imensas dúvidas que existem, mas de qualquer maneira, quando o regulamento foi elaborado, contava-se com três problemas de qualificação, e nesta ordem de ideias, Luís Rodrigues será terceiro. Aqui Eduardo Fernandes, sendo ouvido ao que você este fato sinta, é dizer que o som o outro carro era capaz de muito melhor, basta referir que não veio o carro atrás dos favoritos, foi ele que se classificou. Paulo Pereira, um nome comum, continuou com azar, principalmente na passagem pelos remédios, e novamente não terminou um rally, e novamente não passou nos remédios. Aqui é o Rogério Medeiros, com o CR4, sempre acertado, e novamente com a classificação, dentro da sua habitual regularidade, que também é a determinar os diversos rallies em que tem participado. João Dedeiros, que foi uma desilusão, digamos assim, atendendo-a que não andou como era de esperar, e também não andou como já tem demonstrado que é capaz de fazer. Carlos Pereira, também desta vez a terminar o rally. José de Medeiros, que é um clasificado, que a seguir ao capilarão, foi um dos carros mais potentes que o rally pôde contar. E Eduardo Moura, um piloto que também, nesta passagem, esteve a saída de estrada, com valiosas imagens facilmente documentaram. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Vamos experimentar. O João Silva, com um forte descorte, que na época tem sido de Luís Rodrigues, e o Messi irá utilizar na próxima época de rallies, naturalmente e totalmente remodelado, em relação a esta prova de participão. José Fernandes, que também não concluiu o rally, assistiu na segunda etapa, que é da Europa. Manoel Fernandes, que é um carro bem preparado, que não teve o único problema no rally, exceção de gasolina e de útero de escape, e que já é um carro que já é condiçado por alguns pilotos, para o adquirir, um sem irmão, e sim, Fernando Fernandes, que no final nos dizia que se sente tão à vontade nos carros, como nas motas. Jorge Fernandes, que vamos ver, vai ter mais uma cidade de estrada, mas, de qualquer forma, na segunda etapa fez uma prova bastante regular, andou bem classificado, só que, como já dissemos, o tempo de partida anteriormente, evitou uma melhor posição na tabela conservativa. José Melo, que também devia desistir o rally, com o Nixon, já também bastante cansado, não em rallies, mas na vida de dia a dia, que finalmente já esperava o último a passar, e que também não trabalhou o rally. Tá bom. Horácio Franco, aqui com o Heitobos, não vou para o cabete de sério, e que, sem qualquer preparação, viria a fazer o segundo melhor tempo nesta passagem. Aqui, Luís Rodrigues, Carlos Rodrigues, foram duas estreias, e com esta saída de estrada, que o veio prejudicar imenso, para o resto da prova. Aqui, este piloto historiou, não só o carro, como também o seu pendura, e este problema, veio seriamente afetar-lhe, para o resto da prova, uma vez que passou, naturalmente, a andar muito mais devagar. A ajuda de populares, vai dar aso, a que Luís Rodrigues, por siga em prova, mas só aí, perdeu cerca de dois minutos, ou melhor, não só nesta, mas como na segunda passagem, perdeu cerca de dois minutos, para o primeiro classificado, Luís Franco. E aqui, estamos, a seguir, a passagem, do vencedor, desta classificativa, e da próxima, Luís Franco, que se apresentou, com o carro mais competitivo, à partida, e por isso mesmo, apontado como o favorito número, João de Deus, com Pedro Franco, num Sport RS, condutor, que, completa o quinto rally consecutivo, uma proeza, que é de assinalar, apesar do ser o oitavo lugar, nesta prova da primavera. Um regresso às estradas, e Duarte Mundo, fazendo equipa, com Carlos Gonçalves, e estreando, um Renault 5 Alpine, Duarte Mundo, teve uma saída de estrada, nesta classificativa, e viria a classificar-se, em sétimo lugar. Foi uma luta, que se travou, entre os dois Renaults, este, e o do Ricardo Montalverde. Aqui na imagem, o piloto da terceira, Rui Natal Costa, com João Cruz, cujo andamento, nesta primeira, etapa, não foi, o que se esperava. Carlos Reis, com Ricardo Jordão, um piloto, que tem sido perseguido, por constantes azares, e que, desta feita, quando estava, até o segundo lugar, também teve de abandonar. Aqui, já que Costa, com os setas, checo, é o piloto da terceira, também, aqui na saída de estrada, que o vá prejudicar. O piloto, teve problemas, praticamente, desde o início, deste troço, e, aqui, partiu, o que se diz, na gíria, do atomismo, o martelo da válvula, do motor, o que o devia obrigar, a abandonar, no final, desta classificativa. foi décimo classificado, nesta primeira passagem, pela Tronqueira, e perdeu, dois minutos e 33, em relação ao Luís Franco. Portanto, o abandono prematuro, de um piloto, que, à partida, era apontado, também, como favorito, e que, veio a terminar, esta classificativa, com a ajuda de populares, entre os quais, o nosso colega, Oscar Rocha. A proposta a continuar, mas, só até ao final, desta classificativa, o Messias Fernandes, que voltou aos galés, aqui, acompanhado, por Leonardo Soares, foi sexto classificado, e, teve um comportamento, ameritório, principalmente, na segunda etapa, de recuperar algum tempo. E, uma grande revelação, também, nesta prova, Luís Pimental, que instruiu aqui, o Pinho Farina, Spider Europa, e que, ficou em quinto lugar, depois de travar, uma luta impressão, com o Rui Natal Costa, e não foram os dois minutos, de penalização, no final da primeira etapa, certamente, que seria a quarta. António Amaral, com o Luís Guilherme Pacheco, aqui, naturalmente, fondamente, para acusar ainda, os efeitos psicológicos, do despiste, que teve, há um ano, no Rally da Primavera, num precipício, de 60 metros. Aqui, o piloto João Silva, com o Mário Batista, num BMW, já cansado de galis, este BMW, já foi do Rio Mendoza, já ganhou uma volta à ilha, e, aqui, o último lugar, que ele obteve, neste Rally da Primavera. A passagem de Eduardo, e fez, com a visclazão, em Toyota, parece que este piloto, fez uma prova, bastante boa, e não foram os 11 minutos, penalização, praticamente, no final do Rally, devido a um problema do carro, quando a meta estava à vista, ele seria, sexto classificado. E aqui, a grande revelação do Rally, Orlando Guimarães, Carlos Portela, uma escorta RS 2000, escorta que pertence, a Luís Rodrigues, e que foi, sem dúvida, um piloto, claríssimo, andou sempre no quarto lugar. João Ponto, com Iria Ponto, não ópera o 1904SR, teve um andamento, bastante angular, na primeira etapa, e não evitou ser, o décimo primeiro, no entanto, uma vez que na segunda etapa, o andamento foi grande. Aqui, Ricardo Nútil Alverno, outra estreia, conjuntamente com Eduardo Medeiros, um dependura já batido, nestas andanças, a estreia do R5 Turbo, e que travou, com o Duarte Nuno, uma luta interessante, que foi ganha, pelo veterano piloto, Duarte Nuno, por escassos, 29 segundos. Finalmente, aliás, a última passagem, nesta primeira classificativa, é de Fernando Cabral, João Botelho, que aliás, foram décimos segundos, nesta classificativa, uma classificação, a meio da tabela, digamos assim, mas que, no entanto, uma avaria, no final deste trouxe, os impediu. E a passagem, aqui, foi de Carlos Cabral, com João Botelho. Aqui, já a segunda passagem, pela fronteira, o Graças Pão, que viria a ser, o vencedor, de tanto a quanto, surpresa do Rally. Luís Rodrigues, a tentar recuperar, o tempo que havia perdido, foi o terceiro, neste classificativo. Luís Franco, vindo em prova, e, dentro também, deste trouxe. Luís Franco, fez equipa, com o Deck Motta. É que, na transformação, Orlando Guimarães, com Carlos Portela, já tinha, tinha uma sigla de estrada, que se pode ver, a parte da manovada, da parte, da traseira, do Iscor. Boi Natal, Costa, com os concursos, quartos exclusivos, da Lutejanao. E aqui, vamos ver a passagem, de, de, Messias Fernandes, que, uns metros, antes tinha, feito uma sigla de estrada, o que devia desculpar, e, logo seguido, de Luís Rodrigues, com o, João Franco, quinto, desclassificado.